Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje eu estou aqui para fazer o Unbox do Cássio MZ-X500, ok? A Cássio me enviou esse teclado aqui, né? Através do Ricardo Cassal, né? Lá da Cássio. Hoje eu fui lá buscar para estar fazendo então um review, mostrando alguns timbres para vocês, tá bom? Eu também depois, né? Que aprender a mexer nele, vou mostrar as funções e tudo mais, tá bom? E apresentar essa máquina para vocês aí do canal, tá bom? Então fica o meu agradecimento a Cássio, tá? O Ricardo Cassal, que fez essa ponte aí para a gente estar fazendo essa parceria entre o canal e a Cássio Teclados, tá bom? Então vamos lá, então vamos abrir e vamos ver esse teclado como é que ele é? Bom pessoal, vamos começar a abrir aqui então, né? Com calma aqui para não riscar o teclado. Com muita, muita tranquilidade aqui porque não pode estragar, né? Pronto. Né, Juliano? Pronto. Pronto. Bom, vamos começar aqui, né? A desembalar com calma, ok? Eu vou tirar da caixa, tá? E já volto. Bom, gente, tirei da caixa aqui, né? Com a ajuda da minha esposa aqui. E vamos começar a ver tudo que veio aqui dentro da caixa, né? Bom, eu vou deixar o teclado por último, tá? Para deixar vocês curiosos, né? E vamos começar por aqui, né? O negócio está fechado aqui com vontade aqui, viu? Vamos lá. Bom, de cara, né? Eu posso dizer para vocês que isso aqui é um porta-partitura, né? Tá? Uma estante aí, né? Para você colocar a cifra, a partitura e tudo mais, né? Vamos abrir aqui para dar uma olhada. Ok? Bom, vou deixar de lado aqui. E vamos continuar. Talvez essa aqui seja a nova máquina que eu vou começar a usar com a Elia Silva, hein? Nas apresentações. Bom, o que que veio aqui? Veio a fonte do teclado, tá bom? Eu não preciso nem dizer que tem uma marca que vende uns teclados aí. Dependendo do teclado que você compra, vem sem fonte, né? Mas esse aqui já é o terceiro teclado da caixa que eu faço um box. E vem com a fonte, tá bom? Então, fonte, cabo de energia, veio aqui mais opções de cabos aqui, né? Dependendo do país que você está, tá? Bom, então, tem mais três cabos de energia, tá? Que são os padrões aí internacionais, né? Ok? Então, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Eu vou deixar de lado aqui, tá? E aqui, nós temos aqui os manuais, né? Tá? O negócio vem preso aqui que é uma maravilha, hein? Quem me falou muito bem desse teclado aqui foi o André. O André é meu aluno lá de Maceió, né? Então, a gente tem aqui um manual e um outro manual aqui, ok? Bom, vou tirar essa parte aqui pra gente tirar o teclado ali, então. Vamos lá? Agora, vamos ver, né? Como é que é o teclado. Vamos tirar tudo bonitinho aqui, com calma. Vamos lá? Bom, você que está vendo aí, né? O teclado é a coisa mais linda do mundo, né? Convenhamos, né? De perto aqui, a primeira impressão que eu tenho é que é um ótimo produto, ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar agora a câmera e vou mostrar os detalhes de perto pra vocês, tá bom? Bom, pessoal, esse aqui, então, é o MZ-X500, tá? Deixa eu pegar ele de cima aqui. Tá conseguindo ver aí, ó? Ok. Vou mostrar agora ele de perto aqui. Tá? Alto-falantes. Tem aqui os slides aqui pra você fazer o drawbar, né? Provavelmente, né? Provavelmente, né? Que eu ainda não sei mexer, né? Tá, ó. Vai vendo aí todos os detalhes, você que está pesquisando esse teclado, ok? A ideia desse unboxing é que você veja os detalhes, tá? Deixa eu aproximar de lado aqui agora, pra você poder conhecer o teclado aí, ok? Tem aqui os pads aqui. Tá? Olha, gente. Gente, a impressão que eu tenho aqui é que parece ser muito bom, viu? Ainda não toquei nesse teclado, tá? O André, que é meu aluno. Ele comprou um, elogiou muito esse teclado. E eu fiquei ansioso esperando aí, né? E, enfim, chegou. Bom, só mostrar um detalhe pra vocês. As teclas, elas estão presas, ó. Olha o cuidado que a Cássio teve, tá? De mandar as teclas presas aqui com o plástico aqui, embalado, pra não acontecer nenhum problema nas teclas durante o transporte, ok? Essa é a parte de trás, tá? Do MDX 500, né? Deixa eu fazer uma panorâmica aqui pra vocês. Estão vendo aí? Esse teclado tem muita opção, viu, gente? Tá, vou voltar aqui, vou afastar um pouco. Ok. Bom. Já tá montado aqui, né? Mostrando ele de ponta cabeça aqui. Deixa eu mostrar ele de cima. Já tá montado agora. Vamos ligar ele. Pronto, vamos ligar então, né? Apertar aqui o botão off. Power, né? Eu confesso pra vocês que eu não sei nem por onde eu começar aqui, viu? De tanta coisa que eu tô vendo aqui. Tá bom? Mas vamos lá, né? Bom, já está ligado, tá? Coloquei um fone aqui pra gente não ter interferência. Que eu quero que vocês escutem o som real do teclado, ok? Vamos abrir o volume aqui, né? Vou abrir um pouquinho só. E esse é o piano que ele inicia, tá? Ok. Vamos dar uma olhadinha nos pianos, né? Vamos lá. Ok, eu vou passando aqui, vou tocando, tá? Vamos lá. Esse aqui é o gram piano moderne. Ok, vamos passando. Piano clássico. Tô tocando sempre a mesma coisa pra vocês... É... Tem um parâmetro pra comparar, ok? Piano clássico. Amém. Grand Piano Studio. Tocar em outro tom, né? L.A. Piano. Vamos adiantando, tá? Eu recomendo você usar fone de ouvido, ok? Amém. 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 Vamos lá. Olha, cada pianão bonito, hein? Amém. Eu vou dar umas puladas aqui, tá? Tem aqui um piano com string, eu quero ver esse. Mais piano com string, eita! Amém. Piano shimmy. Olha aqui que tem um piano pad aqui, ó. Tem bastante coisa aqui, gente. Bom, tem um piano aqui que me recomendaram, que é esse aqui, ó. 0041. Vamos ver? Esse aqui vem com pano. Manche, hein? Esse é o 0041, tá? Pianaço. Vamos dar uma olhada nos elétricos. Então, vamos lá. Eu vou passando aqui para ir adiantando, tá? Eu vou passar aqui para ir adiantando. Todos eles no modulation aqui, ó. Vamos para os dinos. 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 Vamos até amanhã olhando só piano elétrico. Vamos para os órgãos, né? Depois eu quero saber como é que uso isso aqui, que eu ainda não sei. Vamos para os dinos. 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 Eu sou bem ruimzinho de guitarra, viu? Vamos para os dinos. 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 Tchau, tchau. Que legal. Tem muita coisa, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Peds. 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 Tchau.